Galera, bora aí, eu tô jogando esse jogo aqui, mas eu não vou mentir não, eu não tô feliz não com esse jogo não, véi Só tô morrendo, véi, nessa hora já tá entrando um hack, bicho, na moral, não Quem vinha aqui nos comentários fica falando merda, eu vou tá dando ban, é nos comentários, véi Pode ser, pode tá dando vídeo, pode não tá dando vídeo, eu não quero nem saber Eu vou dar ban, é no seu comentário, você dizer que eu tô me falando Não é hack Se não é hack, então é o que, pro play? É, no chute pro play, é melhor que eu não, bando de otário Na moral, não existe não Vem um cara aqui com nick de Haddad, que ele tá matando eu, matei o filho da puta Mas tem um cara feicar, vai tomar no cu, tem hack sem essa porra desse jogo Em todo canto tem hack, bando de miséria, olha lá, caiu um cara comigo, vou tentar matar ele A gente descobre que o cara é hack assim, véi, hein? Aí, ó, joga pra essa porra logo Cadê o cara? Cadê o cara, porra? Cadê o cara, mano? Se eu ver ele, eu mato Cata os caras, eu vim, tá aqui Se ele vim, tá matei, eu aqui, ele... Opa, lá ele Saiu, ó Avisei a minha posição aí Tô sem arma Porra! Tá vendo, eu não tenho raiva depois É todo bugado, eu não E esses falam da puta, eles não consertam não Eu fico mais puto, é isso, véi Os caras não consertam, não vai tomar no cu Atualizaram o jogo, mas de 300V E o cara não conserta essa porra, não Vou jogar bomba aqui, ferrou Esse cara se estuda o hack Fica jogando bomba no cara O povo do meu canal fica tudo me contrariando, véi Vocês não podem me contrariar não Eu jogo pubs mais tempo do que vocês, véi É, vamos dizer Mentira que tu jogava, jogava, foi... Como é o nome que jogava? Tu jogava era Minecraft Meu irmão Eu parei de jogar É Minecraft Eu acho que os dois anos já Parei de jogar É Minecraft Trazia play, mas ficava jogando aqui Porque não dava pra estar gravando Eu jogava no celular Do meu estilo Certeza que esses filó da puta saiu Certeza é grande, mãe Eu e eu deve ter Tá camper Quem sabe Ou ele já deve estar nessa casa aqui Eu não sei Eu acho que eu morri mais uma vez Eu não vou gravar não O romance é melhor do que o ministro Não, véi Tem como não Os caras tão muito hacker, véi Na moral Tô gravando já faz Três gameplays Já que eu tô gravando O romance é melhor do que o ministro Essa vai ser a parte 4 Então, se a gente for fazer, né Se eu for terminar Se desce essa gameplay Você é a parte 4 Do romance é melhor do que o ministro Gravei uma playzinha Tava tão legal, véi Aí veio um hacker Essas porras Estragam o jogo, véi Estragam Tava tão feliz Tava tão Contento, pô Tava matando geral Aí vem um hacker Se achar O bichão Esse engraçado É pro meu lado Eu fui tentar matar, né, cara Todo mundo vai tentar matar O cara vai ficar Parado O cara agora sumiu, ó O cara foi dar o pô Olha ele, coxa Vou pegar agora Porra Travado do caralho Na moral Eu ia dizer Tu que não sabe Minha rola também não sabe, não Cometeu o cu Porra Matei Porra Cadê Desprei aqui de quando O que foi que ele tem pra mim Olha lá outra 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 Esparro Esparro demais Esparro demais, véi Eu acho que ele mata, mas aí Caso perdido Olha o outro vem aqui Olha o outro Olha o outro Olha o outro Olha o outro O que ele trouxe pra mim? Nada Olha o outro Olha o outro Esses caras, dois merda, dois lichos. Tadinha, SKS o cara me matou. Tá vindo um cara aqui, incertiza. Luto e acredito na minha tripulação. Pelo que sonhamos e por causa de amigos nos entregamos. Guma no mi virá a consequência de uma força inabalável. Luffy de Lamp. Tô aqui bustado, irmão. Não no jogo, mas na vida real. A bolva tá dizendo que eu tô jogando no mouse e teclado. Tô só fazendo isso aqui. Tô fazendo isso aqui, ó. Queria espregar assim, ó. Tinha vindo, tinha vindo. Isso é massa, hein? Tô moscando demais, tô moscando... Tô moscando demais. Tô moscando demais, velho. Que vinheta o boto igual o... ...ministro, velho. Tô e vou tomar um... ...chocolate daqui... ...cabustado. Comprar uns energéticos daqui a pouco Opa Entra aqui Caralho Às vezes essa porra não funciona não Não sei se só é comigo Ou se é com outras pessoas também Vou gostar aqui Eu odeio fazer gameplay Camper Mas é isso mesmo Vou fazer o que Para depender de mapa não Vou fazer o que Se não é para depender de mapa Dependendo Um drop ali Opa Mentira Mentira Tô full de bala Tô full de bala Velho Para eu ganhar uma que vai demorar Eu acho que eu vou morrer de novo O cara nem vi esse traje Enfim Não teve nenhuma ação aqui galera Porque eu não tô vendo o cara não Mas vai ser aí Irruma ser melhor do que ministro Ou uma DOOM play qualquer Eu não vou postar eu morrendo não Desculpa Eu não vou nada Tu é doida Nem é porque Porque seria feio Mas porque Eu não gosto não Eu vivo com tanto ódio da partida Que eu Posto não Eu apago o vídeo na hora Para eu não me arrepender depois Tô saindo da safe Eu quero uma WM Porra O cara tá É play É play É play É play É play Respeito da lei Porra Vai tomar no cu Só tem mais um Minha M24 Pega ou não? Acho que não né? Não é preciso não Calcula não Tô full lindo Tô full de gostoso Queria ficar com aquela gameplay ali Que essa aqui Bora ver se eu consigo ficar com ela Só tem mais um cara Se eu tiver de carro velho Eu vou ficar puto Esse cara fica jogando fecar velho Ficar que fecar o que? Jogando camper Essas peste não vem mano a mano Que nem agora Feio e esse cara aí A ver se dá um flagzinho Essa porra Fazer o que? Se for pela teoria Ele tá por aqui Nas minhas costas Mas as costas Seria ruim Mas bora lá Bora ver se eu vou levar Pra menos Cinco players É de AK velho Certeza Eu tô certeza Esses caras Vocês ficam jogando fecar Eu tô com costume De estar jogando fecar Porque o cara Ele me matou velho O cara é de motor Porque ele tá Tacando bomba Tacando bomba Foda puta Por aqui Mentira Ele tá ali Sabia que ele tava ali Ele tá ali Nessa casa aqui Achando ele Que eu vou subir lá Eu acho que ele tá Achando que eu vou subir lá Ok mano Eu vou subir aí E tu o que? Porra Tomar no cu E essa foi aí Rumo a ser melhor Do que ministro Vai pro canal Pouco aqui Mas É isso que eu tava lendo Falou galera Rumo a ser melhor Do que ministro Demorou Porque já é o que? Já é oito horas É da manhã Então é isso Falou galera Vou até sair aqui No meu nível Eu ia acabar com o vídeo agora Mas Eu gosto de ter exibido Meu nível Falou galera Falou galera Falou galera Falou galera Falou galera